Olá, meus amores, e aí? Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Eu sou a Yolanda e você está no seu, no meu, no nosso canal maravilhoso. Siga esse cheiro, eu estou contando com isso, viu? E hoje eu vou mostrar pra vocês a segunda parte das comprinhas. Agora são produtos de beleza, produtinhos que eu comprei em supermercado e tem até presentes. Vamos lá? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o supermercado. E é o 3CM blindagem antifreeze. Gente, esse aqui eu já estou repetindo porque eu comprei já uma embalagem dessa. Deixa eu abrir pra vocês. Comprei uma embalagem dessa, gostei muito. E aí eu vi de novo, na promoção de novo, e é claro, né? Eu aproveitei. O shampoo é 300ml, 350ml. Tem um cheirinho maravilhoso que fica no cabelo, deixa o meu cabelo bem comportado, macio. E esse é o condicionador. Gente, uma novidade, tá? Isso aqui dura muito, ele é muito econômico. Uma gotinha desse shampoo dá pra você lavar a cabeça inteira. Ainda mais eu que tenho pouco, pouco cabelo, né? Eu também comprei no supermercado esse hidratante aqui. É uma loção desodorante hidratante da Dove. Eu estava sem nada da Dove aqui em casa e estava com uma promoção muito boa. E eu comprei manteiga de carité e baunilha, né? Eu gosto muito dessas duas gorduras, né? Deixa minha pele bem hidratada e minha pele agora tá tão seca, gente. Chegou o inverno, a pele negra fica muito seca. Dizem que a nova fórmula tem um cheiro maravilhoso, 200ml. Eu estava só com uns três hidratantes. E muito bom a gente mudar, né? Porque senão enjoa. Agora, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu comprei na casa de cosmético. Essa aqui, gente, é uma paletinha de sombra. Olha só as cores, que maravilhosa. Olha esses marrons. São as cores da minha paleta de cores. E eu gosto muito. Esse aqui tá lindo também. Um violeta, né? E a marca dessa paletinha é Fenza. A linha é Hey Honey, né? Oi, Mel, né? E olha esse iluminador, gente. Olha esse iluminador. É bastante pigmentado. A Fenza é uma marca italiana. Conheço bastante. Aqui a tampinha, ó. Que lindinha. Tem a abelhinha desenhada. Muito lindinha. É uma loja no centro de Vila Velha. Quem mora aqui pode ir lá comprar. É a The Best. Ela tá numa promoção tudo a R$ 5,99. Qualquer coisa que você comprar na loja é R$ 5,99. E uma paletinha dessa, gente, por R$ 5,99 é muito barato, né? Eu comprei também essa água micelar de 120ml, também da Fenza. A linha é Faces. Eu tô com uma da Nivea que já tá acabando. E como eu conheço, né? Eu não gosto de comprar coisa muito barato, porque eu fico com medo da qualidade. Mas a Fenza eu compro de olhos fechados. Porque eu conheço a Fenza há muito tempo. Tem muita qualidade. Eu comprei também esse pincel. O mesmo valor. R$ 5,99. Olha que lindo. É dual fiber. Tem uma textura muito boa. Ele é ótimo pra corretivo. Ele é bom pra base. Ele é bom também pra você aplicar até o seu blush. Se você quiser. Eu só tenho um pincel de base. E aí eu resolvi comprar esse. Gente, R$ 5,99. Valeu super a pena. Trouxe dois. Um pra mim e um pra minha nora. Esse daqui, eu também comprei lá. É um gloss. É City Girls. Cristal gloss. No início, eu não gostei muito do cheirinho dele, não. Mas depois, ele tem um metoladozinho. E gostoso. Dá aquela sensação de frescor nos lábios. Muito lindinho. O valor é o mesmo. Gente, olha a apresentação dessa embalagem. Linda, né? Agora, uma coisa que vocês vão rir de mim. Que eu comprei também lá. Foi isso aqui. Gente, quem é que não usa leque? Eu gosto de usar leque. Eu gosto de carregar na bolsa. Eu gosto também de usar quando eu vou fazer uma maquiagem mais pesada. Que eu vou usar uma base. Um corretivo. Aí, eu uso ele pra me ventilar. Né? Então, eu comprei lá também. Eu me arrependi de não ter comprado mais de um. R$ 5,99 também. O que que eu comprei lá também? Ah, não. Essa aqui já foi em outra loja. Que é uma espuminha, né? Um mousse de limpeza. Facial. Ele vem com essa escovinha, ó. Ele vem com essa escovinha. Foi numa promoção também. E custou R$ 10,00. Aqui perto do supermercado. Onde eu faço compra. É da marca Face Beautiful. E da linha Lovely, ó. Mousse de limpeza. Sabonete facial. Dizem que tem rosa mosqueta, antioxidante. É regenerador. É hidratante. Enfim. Tomara que ele cumpra, né? Aquilo que diz. Ele também é vegano. 150 ml. E se eu não me engano. A minha amiga Andresa tem um. Eu achei super, super lindo. Essa embalagem aqui. O meu rótulo já tá saindo, ó. Mas não tem problema, não. Agora eu vou mostrar um presentinho que eu ganhei. Que a minha filha me deu. Que foi esse gloss aqui. Que é da Ruby Rose, ó. Da linha Melly. É um gel balm. Ó. Ruby Rose. Gente. Tá vendendo tanto, tanto, tanto. Que você não tá achando mais nas lojas. A minha filha comprou na Shopee. Vieram quatro. Dois de uma cor e dois de outra. Aí ela rateou entre nós, né? E eu escolhi esse daqui, ó. Ele tem um saborzinho. Um cheirinho muito bonito. Muito gostosinho. Essa cor, ela não fica escura assim nos lábios. Ele é um gloss. Ele é tipo uma gelatina, né? É bem... É bem... Não é bem gelatina, gente. Queria conseguir falar. Ele fica como se fosse um gelzinho nos lábios. Dá uma cor levemente. Não fica tão vermelho. E tem a qualidade Ruby Rose, né? A linha é Melu. O nome dele é Gel Balm, né? E é da Ruby Rose. Então, estão aqui a segunda parte das minhas comprinhas. São poucas coisas. Mas como eu sei que vocês gostam. Assim como eu gosto também de comprar. De olhar as comprinhas dos outros. Tô mostrando pra vocês. Se vocês não conhecem alguma coisa daqui e quiser saber. Eu vou usar. E você pode fazer a pergunta que você quiser. Que depois eu vou responder. O que eu não conheço aqui. É somente o mousse de limpeza facial. Porque o resto tudo eu conheço, né? E já vou dizendo. Já vou aprovando. São muito bons. Ok? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Não esqueçam, né? De compartilhar. E de comentar. E no final. Deixar o seu like, né? Hoje não preciso usar esse bichinho aqui. Porque hoje tá um pouquinho frio aqui. Graças a Deus o inverno começou a mostrar as caras. E aí? Onde você mora? Como é que está? Tá quente? Tá frio? Vai dar pra usar uma bombinha hoje? Ou tá calor ainda? Um beijo. Fiquem com Deus. E uma feliz semana pra todos. Fiquem com Deus.